Dona Assunção Lima é mãe do pequeno Renan. Ele foi um dos contemplados pelo projeto Passo à Frente do Governo do Estado do Piauí, que através da Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, realizam as entregas de peças ortopédicas e cadeiras de roda. O Renan será beneficiado com uma dessas cadeiras. Eu me sinto feliz porque eu não tenho condição de comprar, então eu me sinto feliz de ele ter recebido a cadeira de roda dele. O que vai melhorar a vida de vocês? Melhorar muitas coisas dentro de casa, para andar com ele, passear com ele, sair com ele, levar para o tratamento dele. A entrega de mais de 800 peças ortopédicas ocorreu na manhã de hoje, na quadra poliesportiva da Universidade Federal do Piauí. Pais, mães e os próprios beneficiários compareceram ao evento. Um de cada vez, iam em direção à sua nova prótese, que irá proporcionar uma melhor qualidade de vida para eles. Verificou a necessidade de cada usuário deste e que agora nós estamos voltando com os equipamentos. Esses equipamentos aqui, por exemplo, as cadeiras de rodas foram confeccionadas, foram fabricadas em conformidade com a necessidade de cada um dos pacientes. E dessa forma, as outras órteses e as outras próteses também. Então, agora, quando a gente chega aqui, com a série de profissionais que a gente traz, a gente entrega para cada um aquele seu equipamento. E esses profissionais também fazem determinadas adaptações que ainda sejam necessárias. Então, nós fazemos o diagnóstico, fazemos a avaliação, fazemos a medição no primeiro momento. E hoje fazemos uma entrega, mas não uma entrega simplesmente para que a pessoa possa levar o equipamento. É uma entrega acompanhada por profissional para que efetivamente a gente fique certificado que aquele equipamento está condizente com a necessidade daquele paciente, daquele usuário. Em todo o estado do Piauí, o projeto Passo à Frente já beneficiou mais de 4 mil pessoas em 50 municípios diferentes. Parnaíba, Cajueiro da Praia, Luiz Correia e Ilha Grande do Piauí foram os municípios atendidos na região norte do estado. Esse projeto é um dos melhores projetos do nosso governo, o governo Wellington Dias, pensado ali pela SEID, em parceria com a saúde e com o SEID. Por quê? Você imagina as pessoas com deficiência que residem, por exemplo, aqui em Ilha Grande e que precisavam ir à Teresina fazer um tratamento, aliás, ter acesso a uma órtese ou uma prótese dessa. Muitas vezes essas pessoas ficavam impossibilitadas de ir à Teresina, por quê? Por falta das condições de acessibilidade, por falta de um veículo adaptado, por falta também das condições financeiras. Então, o objetivo maior desse projeto é fazer com que as pessoas que residem aqui na planície litorânea, sobretudo, tenham acesso a esse equipamento de órtese, prótese, cadeira de roda, que para muitos que não conhecem, vamos dizer assim, o sistema, pode ser um projeto pequeno, mas para as próprias pessoas que recebem uma cadeira de roda, que recebem uma órtese, uma prótese, e que tem a felicidade de poder sair da sua casa e estudar e fazer um tratamento de saúde e fazer, ter direito também ao turismo, ao lazer, é um projeto muito importante, muda a vida dessas pessoas. Então, nós estamos muito alegres, muito felizes, porque há dois meses atrás, aproximadamente, nós estivemos aqui fazendo as medidas desses pacientes, tirando as medidas, para que nós pudéssemos estar hoje voltando aqui para entregar quase 900 equipamentos de órtese e prótese, ou seja, são 900 famílias que antes não tinham acesso a esses equipamentos, que a partir de agora vão ter acesso. Francisco Elisiário possui uma prótese na sua perna esquerda, e após ele receber a nova, caminhou tranquilamente em meio à quadra. Aí agora dei a oportunidade, como o pessoal vieram, aí a minha agente de saúde foi, me avisou e eu vim fazer, em outubro, parece que foi, por aí assim. Aí, a gente recebeu hoje. Melhora, né, o dia a dia? Está melhorando. Como teve a oportunidade de eu fazer, como era para mim, para Terezinha, aí aproveitei e fazia aqui mesmo. Obrigado. Obrigado.